Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha aí que fêmea linda de timbrado espanhol, sentando aí aquecendo os seus filhotes. Nasceram os quatro ovinhos e ela está cuidando muito bem dos filhotes. Uma excelente fêmea, é nova e está demonstrando-se aí uma grande mãe. Então venha comigo e vamos acompanhar os filhotes. Então amigos, aí estão os primeiros filhotes de timbrado espanhol que nasceram aqui no nosso Canaril. São quatro, todos irmãos e estão aí já pedindo comida para a mãe. E ela fez um choco perfeito, não se intimidava, sempre sentando ali no linho. E agora nós esperamos que ela continue com o trabalho e tratá-los como nós sonhamos, né? De igual forma para que todos se desenvolvam. E assim, nós estamos observando aí todos os dias como é que ela está cuidando desses filhotes. E estamos felizes porque ela está tratando direitinho, todos estão crescendo da mesma forma, da mesma maneira. Não tem nenhum aí menor do que o outro. Vemos que um vai ser lipo, né? Todo amarelo e os demais serão pintados. E com a evolução dos dias, nós vamos mostrando aí para vocês as penas começando, os cartuchinhos começando a despontar aí por todo o corpo desses quatro filhotes timbrado espanhol original. Tem um, como eu disse para você, vai ser todo amarelinho. Quem sabe, né? Imaginem se esse aí fosse ou se esse aí se torne um canário amarelo intenso. Ainda não dá para eu ter certeza. Mas vamos acompanhando e vamos vendo, né? Ou alguns desses aí, ou um ou outro, né? Ser intenso já vai ser bem legal. Aí está o pai deles. É um macho intenso. É melânico, né? Intenso. É muito bonito. Muito galador, né? Porque já na primeira ninhada dele, é um filhote, né? Então, os primeiros filhotes dele, os ovos todos foram galados. Então, a mãe chocou muito bem. E também é a primeira vez dela. Também é filhote, né? Na sua primeira postura, o casal deu certinho. Tanto o macho quanto a fêmea são muito bons. Aí está a minha esposa olhando os filhotes, passando o dedo. Encantada também com os filhotinhos de timbrado espanhol. E aqui eles, um pouco maiores, eu já percebo que entre esses pintados, um deles, pelo menos aí será intenso. Ou terá apenas amarelas, que o lipocromo vai até o finalzinho da pena, e aí é um canal intenso. O todo amarelo, eu acho que não será intenso. Mas vamos esperar aí, eles cresceram um pouco mais, e depois eu mostro para vocês. Quando já estiverem voando na gaiola criadeira, ou na voadeira, eu vou mostrar para vocês, realmente, a cor desses canários aí. Os quatro primeiros timbrados espanhol que nós tiramos do ano. Então, um grande abraço para você, e fique com Deus. Um grande abraço para você, e fique com Deus.